Ah, 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 ah Ah, 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 ah O amor que um dia eu te dei Você não quis aceitar Foi tão difícil esperar Os dias que eu não te vi Todo o tempo que perdi Tentando te conquistar Existe amor, eu sei Mas aprendi também Que não existe amor Que nunca se acabe E agora vem você Depois do que me fez Tentar voltar atrás Mas agora é tarde Sinto que o amor que você quer me dar Não tem mais sentido Sinto que o amor que você quer me dar Não tem sentido algum Hoje eu sei Lágrimas nunca mais A dor que um dia eu passei Eu não chorei por chorar Agora eu posso enxergar Depois de tanto sofrer Já é possível sonhar De novo acreditar Que existe amor, eu sei Mas aprendi também Que não existe amor Que nunca se acabe Agora vem você Depois do que me fez Tentar voltar atrás Mas agora é tarde Sinto que o amor que você quer me dar Não tem mais sentido Não, não, não Sinto que o amor que você quer me dar Não tem sentido algum Hoje eu sei Lágrimas nunca mais Não, não, não Você quer me dar O amor que 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 você quer me dar Não tem sentido algum Hoje eu sei Lágrimas nunca mais Não tem mais sentido Seu amor Não tem sentido ouvir Não sinto o amor E não tem mais sentido Não tem sentido Não tem mais sentido Hoje eu sei E não tem mais sentido 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 Tchau.